Oi. Você... Tá tudo bem aí? Acho que eu errei de fantasia, Fábio. Mas tá legal, você tá assistindo o quê? Um pouco de incômodo. Mas tá doendo? Tá, um pouco tá, tá pinicando um pouco. Mas tá assistindo enjoada um pouco? É, um pouco tô. Você acha que vale... Fantasia soando o quê? De Ayrton Senna? Não. Power Ranger, Fábio. É. Mas eu me arrependi um pouco. Eu não tava assistindo legal, não. Você quer tentar voltar e entrar com uma outra fantasia? Se possível, eu gostaria sim, Fábio. Então tá. A gente vai trocar sua fantasia e volta num Flash! Vem pra cá! Agora sim! O nosso bate, bate! Tá, tá. Agora tá se sentindo bem? Agora tô, Fábio. Tá à vontade? Agora tô muito mais à vontade. Mas a roupa não tá estranha? Não. Foi feita sob medida. Tem certeza? Agora sim, tá mais feminina. Agora tô gostando muito do programa. Mas é que ela tá parecendo um pouco esgarçada, não é? Não, não. É meu tamanho infantil. Eu tô com super glândia aqui, Fábio. Seu nome? É Júnior. Eu quero muito saber como é esse rosto que você tanto quer esconder. E a gente tanto quer ver, minha princesa. A gente troca. Pode tirar pra gente ver? A gente quer ver. Põe, pelo amor de Deus! Apenas põe, por favor. E ela tá aqui que anima festas de adulto. Tudo bem? Tudo. Você não acha que você tá seduzindo um pouco demais as nossas crianças? Só um pouquinho. Você anima festa infantil mesmo assim? Animo. Essas festas a minha mãe não contratava pra mim. Essa mulher é infantil pra caralho. E você tem o quê? Esse aqui, tudo que ele ganha, ele gasta nessa fantasia que nem é maneira. Acho que ninguém disse pra ele. Qual o seu nome? Flávio. Flávio. Essa fantasia aqui, por quê? As crianças ficam seduzidas por ela? É a magia das cores. A gente vai trazendo as crianças pra cima. Entendi. Você tomou um MD. É simples assim pra conseguir trabalhar. Posso ver também seu rosto? Só pro Brasil poder conhecer quem é esse homem que não amadureceu. Ele vende coisa na rua, ele parece aqueles caras que vende bala. E from this moment... Eu não acredito que era você o tempo todo te esperando. From this moment... Nossa, a palavra nunca é que eu uso agora. Vitor. Muito bom, o Geléia do Caça Fantasma. Gostei dele. Tudo bem, Vitor? Tudo bom? Você vai ser demitido também do nosso programa. Tudo bem? Olha só. Diga aí, Vitor. Antes, deixa eu falar. Fala. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sempre vejo vocês beijando pessoas da plateia. Eu queria pedir uma licença pra eu beijar uma senhora. Da plateia? Pegando alguma véia. Eu aceito e eu quero que você escolha quem você vai beijar. Pode escolher? Pode, claro. Ah, cadê? Uma senhora. Aqui, já vi uma senhora bem gatinha. É o Fábio? Olha aqui, vem cá. É a mãe do Fábio? Vem cá, Fábio. É a minha mãe. É a minha mãe. Uma saliva pra mãe do Fábio, senhoras e senhores. É a hora. É a hora. É a hora. Eu não consegui a mãe. Vem pra cá. Eu quero que seu filho beija. Pro meio. Eu quero que seu filho beija. Eu quero que seu filho beija. Vai, vai, vai. O outro emprego que eu tô tentando, não fui eu que fiz isso, tá? Vai, vai, vai. Mãe, se você fizer isso, eu nunca mais falo com você, mãe. Uma salva de mal pra gravar! Muito gostoso, viu? O negócio é o seguinte, se eu achar que a resposta é Fábio, eu levanto o sapato do homem, se achar que a Tatá levanta da mulher, se achar que é os dois, levanta o dois. Sabe jogar isso, né? Ah, muito bom. Sei sim, eu já participei do programa outras vezes. Então tá bom. Vitor, apresenta aí. Então ó, vai começar, hein. Quero ver vibração, energia e um pouquinho de sensualidade. Primeira pergunta, hein. Oi. Então prestar atenção, né? Tô. Primeira pergunta, qual dos dois quer mais que o programa cabe? Ponto pros dois. É o seguinte, Fábio tenta até jogar essa responsabilidade pra mim há muito tempo já, eu tenho esse fardo, que tem muitas doenças vasculares. Sim, você admitiu que agora é você. Então que fica o Brasil a certeza de que a alegria diminuiu, porque Fábio se preocupou pra TV aberta ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Esse é Fábio Porchat. Vai lá. Segunda pergunta, qual dos dois é o melhor apresentador? Fábio Porchat! Dois pontos, tá, senhores? Eu não minto nesse programa. Mas qual dos dois se preocupa em ser bom apresentador? Apenas Fábio. Qual dos dois lê o roteiro? Apenas Fábio. Sim. Terceira pergunta. Mas qual dos dois mais ama a Tata? É... Eu não vou aceitar um From These Moms. Não deixa, Tata. Posso chamar sua namorada pra eu dar um beijo nela? Não, ela vai morrer. Vemos aqui, segue aqui, vai. Terceira pergunta. Prepare-se. Qual dos dois é o mais escroto com a plateia? Tata! Eu? Empate! Peraí, como assim? Não. Você acha que eu sou mais escroto com a plateia? Claro que é, Fábio. Você humilha as pessoas. Eu? Quem é a plateia, Tata? Tata! 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 Então eu quero me redimir. Pega qualquer um desses aí e manda vir aqui que eu vou tirar outra roupa pra fazer um filho. Vamos lá. Quarta pergunta. Qual dos dois está mais rico? Tata! 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 Mas ainda não começou o meu programa na Record. Vamos ver. Mas eu renovei com a Globo e tá ótimo ali. O problema é os 10%. Mas vamos lá. Qual dos dois é o mais famoso? Tata! 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 Tata faz novela. É verdade. Fez baldeirene, fez baldeirene. Verdade, verdade. Qual dos dois é o mais competitivo? Sou eu. Vai pochar, vai pochar! Eu tenho dislexia, eu nem percebo o que tá havendo. Eu tô... eu bato... não sei. Tata, a gente já tá na quarta temporada, Tata. Qual o programa? Vamos lá. E uma pergunta importante para o bom andamento do programa é... Sétima e última pergunta. Qual dos dois fala mal do outro pelas costas? Ah... Mas... não. Pior é que... você fala? Eu levantei os dois. Cara, eu nunca falei mal de você na minha vida, Fábio. Nem eu. Imagina... Imagina se eu... O que é isso? Fica, Tata. Pera aí, Tata. Eu tô falando que quando eu falo que ela é escrota, uma babaca, o pessoal não me acredita. Passe. Eu desisto. Eu sabia que eu devia ter chamado meu padrasto. Eu gosto de atitude. Acabou, acabou, né? Acabou, acabou. Acho que o perdedor sou eu. Né? Nitidamente. E sua mãe que ganhou pequenas DSTs e mononucleose. São três pessoas que participarão desse jogo. Eu vou escolher agora sim, Jackson finalmente vai participar desse jogo. Eu vou escolher o gordo e vou escolher Paulo, o nosso Robin. Eu tenho medo de escolher coelhinha porque acho que a bunda prende, não é aderente. E acho que prende. Eu talvez escolha. Eu... A Tute. Tute. E talvez... Aquela menina... A Paraguaia. A Robin. Mais uma, mais uma. Anjinha. A diabinha, diabinha. A diabinha. Então vocês três. Olha pra lá, Tata Werneck. O negócio é o seguinte. Os nossos competidores já estão lá em cima. Todos apostos. Desce, gordo, desce. Vai, valendo. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, calma. Foi bem. Foi bem pra caramba você. Bem tempestade. Olha, pro meu time ganhar eu tenho que torcer pra ela não fazer uma tempestade em copo d'água. Ah, esse é Fábio? Esse é meu parceiro, porra. Um, dois, trezinho. Vai, solta. Ih, já derrubou tudo, já derrubou tudo. Valeu, valeu, valeu. Foi bem. Na bandeja não vale graças. É o Robin, é o Robin. Não Robin nesse... Olha. Ok? Vai, vai. Bom, 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 bom. E... No momento final, no momento final. Oh, meu Deus. Ah, Deus. Vamos aqui, vamos ela. Vai. Peraí, calma, calma. Vai, 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 diabo. Peraí. Vai. Peraí. Não. Ah. Que maravilhoso. Ela nem terminou e perdeu tudo. Peraí, peraí. Um, dois, três, cinco. Valendo. Vai. Não pode frear com a perna. Tem que botar pra frente. Olha aí. Não. Aplausos. Aplausos. Tudo bem. Tudo bem. Olha só. Como foi decretada uma guerra agora nesse momento, não há possibilidade de você ganhar. Porque quando ela chegar aqui, primeiro que Maria da Penha vai vir na cara dela. Vai aqui, ó. Tá. É? Eu afogo essa porra desse teu amigo do teu time com essa porra aqui que você é na cabeça dele. Vamos lá. Tem aqui, ó. Não tem nem como ganhar. Valendo. Valendo. Vem. Peraí, que que é isso? Ela tá caindo. Cuidado. Devagar. 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 Caiu. Caiu. Sempre termina o programa e sempre teve uma coisa. E hoje, engraçado que quando eu vejo você, eu sei que você namora. Sim. E... E você é casada? Não. Você namora? Não. Vitor Sarro. Não. Prefiro... Próximo bloco. Prefiro acabar com a ideia que eu tinha tido. Peraí. Peraí. Não fica chateada, não. Ela topou. Topou? Eu... Ela odeia fazer isso. Mas ela... Mas eu sou gostosa. Você vai beijar ela? Vou. Mentira. Vai beijar. A vida inteira beijei Fábio e Nath em casa pensava, poxa Deus, será que rola alguma coisa? E hoje eu mostro que não. Porque o que rola... Explica quem ela é. Nath é a namorada do Fábio. Ah. Que a vida inteira... Pasmem, bonita e hétero. Eu beijo tudo hoje. E ela... Eu tenho que ir pra análise, rapidamente, refroid e eles me explicarem coisas. Ela assistia esse programa e eu pensava, poxa, engraçado esse clima entre eles. Por que tomar banho junto antes do programa? Pra que tudo isso? E na verdade, hoje, ela viu... Eu, na verdade, vi o que o Fábio viu. Eu agradeço a todos vocês. Agora aguenta. Vai. Ela veio aqui e aguenta.